Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira e hoje eu vou contar pra vocês 5 aplicativos que fizeram parte do meu março. Tipo, foram os aplicativos que eu mais curti em março, que eu mais usei. E hoje eu vim contar pra vocês quais são eles. Algum desses já apareceu em algum vídeo, já falei alguma coisa assim sobre, mas esse vídeo é concentrado nos melhores, tá bom? Então se liga, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like maroto aqui pra mim, conta aqui na descrição se algum desses aplicativos é o seu favorito e me conta também qual é o seu favorito pra mim testar, não é mesmo? E antes da gente ir pros aplicativos, eu quero pedir, se inscreve nesse canal. Por quê? Porque esse mês a gente tá tendo vídeo todos os dias, de segunda a segunda, domingo também, sábado também. Então todo dia tem vídeo aqui no canal. E lá no Instagram a gente também tem uma dica diária, então não esquece de me seguir lá no Instagram também, ó, fica aqui em cima. Pra você receber essas dicas diárias e ficar por dentro de todos os conteúdos legais, beleza? Então vamos pro vídeo. O próximo aplicativo é o KWGT, que é um aplicativo, gente, de personalização pra tela principal ali do seu celular. Então, vamos supor aqui que eu quero colocar um item aqui na tela, tá? Então vou fazer uma pinça aqui, vou vir aqui nessa opção, ó. Depois eu venho aqui embaixo até achar um K de custom e aqui eu encontro o tamanho que eu quiser, por exemplo, esse aqui. Vou dar concluído, daí quando eu clicar aqui vai abrir várias opções. Esses outros aplicativos aqui você tem que baixar eles pra ter essas outras opções, mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Daí você adiciona, por exemplo, esse aqui e aí vai ficar aparecendo aqui na sua tela a quarta, a data do dia, da hora e tudo mais. É bem legal esse aplicativo, gente. Eu tô apaixonada por ele. Vocês sabem que eu amo personalização, então eu simplesmente acho muito lindo. O próximo aplicativo eu já fiz um vídeo inteiro somente dedicado a ele. Ele fica aqui, ó, nessa pastinha dos meus favoritos. Quem conhece a organização do meu celular sabe que essa pastinha aqui sonha pra quem realmente é dono do meu coração. Enfim, e ele fica aqui, ó. É o Let's View. Gente, esse aplicativo é muito bom, mas eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu explico tudo que ele faz. Mas basicamente ele espelha tudo que tá no seu celular pro seu PC, grava, tira print e tudo mais. E do seu PC também. Isso é uma coisa que eu valorizo muito porque eu gosto muito de gravar vídeos de jogando e tudo mais. Até usar a tela do computador pra jogar eu faço isso. E ele é totalmente gratuito. Tudo nele é gratuito, gente. Não tem nada que você falar nem é pago. Então você pode usar ele free, livre. Ele é muito, muito bom mesmo. Eu recomendo demais. Eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu explico melhor todas as funções dele. E assim, meu amor eterno por ele. Sabe aquele aplicativo que eu indiquei pra vocês de televisão? Então, eu ligo esse meu celular na tela do computador e assisto no computador em tela grande. Então é muito, muito bom. Eu já ensinei a fazer isso na TV também. Só que na TV, o que acontece? Eu acho meio chato, sabe? Porque eu não tenho televisão no quarto, só na sala. Então eu prefiro assistir no computador aqui, deitadinha na minha caminha, entendeu? Amigos, esse não é praticamente um aplicativo. Esse é um jogo online que você não precisa de aplicativo pra você jogar. É o famoso adedonha, stop, sei lá, como você preferir chamar. O legal dele, realmente, é que você não precisa de um aplicativo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí ele vai te colocar numa sala anônima. Ou você também pode criar salas e mandar pros seus amigos pra você jogar aí na quarentena. É bem legal esse aplicativo. Então vai aparecer a letra que você tem que escrever. E os itens que você tem que colocar. Por exemplo, verbo com Z, fantasia com Z, por exemplo. O tempo acabou antes de eu escrever. E aqui você consegue falar com as pessoas, tipo, muito difícil. Mesmo. Você consegue falar com as pessoas. Aqui você também tem como ver a pontuação das pessoas. Aqui você vê as respostas. E se você não gostar de uma resposta, é só você clicar em cima dela e colocar aqui em avaliar. Tá bom? Por exemplo, se você não gostar da resposta. Esse aplicativo, esse aplicativo, esse site é muito legal porque você não precisa de aplicativo. Só ter o Google aí ou o navegador do seu celular. Usar e ser feliz. Tá bem? Então tá bem. Eu tinha que indicar esse porque foi uma coisa que ajudou aqui na quarentena. Entendeu? O próximo aplicativo, todo mundo já conhece, provavelmente, é o TikTok. E, gente, eu tô viciada no TikTok. Eu não faço muitos TikToks, mas eu simplesmente estou apaixonada. Eu assisto TikTok sempre e sempre que eu estou o quê? À toa. Na Unaidet, meu novo amor, está aqui. Eu sigo eles, assisto todos os TikToks. Assisto muita coisa legal aqui. Eu tenho três vídeos postados no TikTok. Você pode perceber que, assim, não são nada legais. Eu não tenho criatividade ainda pra fazer TikTok nem tempo. Mas eu postei três só pra testar. E, assim, gostei, curti, achei massa. Eu tenho 15 visualizações, gente. Só 15 visualizações. E só 27 seguidores. Meu Deus, que deprimência. Enfim, eu gosto muito do TikTok. E, principalmente, pra seguir as minhas blogueiras gringas, muito legal. Porque elas fazem umas coisas muito da hora. E tem muita gente brasileira talentosa também no TikTok. Então, eu tô viciada no TikTok. E é isso que eu queria falar pra vocês. Recomendo muito você baixar e assistir, pelo menos. O meu namorado, gente, eu nunca vi uma pessoa mais viciada no aplicativo do que ele. Nem Instagram ele tem, mas TikTok ele tem. Pelo amor de Deus. Eu, simplesmente, tô apaixonada pelo TikTok. É nóis. Se você quiser me seguir lá, me siga. Mas não espera conteúdo que é assim. Eu não sei se eu vou postar. Porque eu sou uma merda fazendo TikTok. É isso. E o último aplicativo que eu quero indicar pra vocês. É um aplicativo de All Papers. Que, assim, sinceramente mudou a minha visão de All Paper. Da qualidade de All Paper. Que é o CRISPR. São fotos muito, muito incríveis. Muito, muito boas. Real oficial. Eu já indiquei ele aqui num vídeo de personalização. Mas ele tinha que entrar nos melhores. Porque, realmente, ele foi muito, muito bom pra mim esse mês. Eu encontrei aqui All Papers muito bonitos. Muito incríveis. Por exemplo, deixa eu pesquisar aqui por Books. Pra mostrar pra vocês a qualidade das fotos desse aplicativo. Olha essa foto, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ter toda a visão que eu tenho daqui. A qualidade é extremamente brava. É muito boa a qualidade mesmo. Não tenho o que falar. E tem muita coisa legal aqui. E não é uma coisa repetitiva, sabe? É diferente. Eu acredito que as fotos sejam feitas por fotógrafos que têm como objetivo realmente esse tipo de arte. Que é o Papers e tudo mais. Porque é muito, muito lindo. Olha essa foto, gente. Dessa janela com os livros aqui embaixo. Nossa, muito, muito linda. Eu vou colocar aqui na busca um nome que muita gente gosta. Que é Marvel, por exemplo, né? Gente, olha o tanto de coisa linda que tem da Marvel. Não são uma coisa repetitiva, sabe? Que todo mundo tem. Que todo mundo encontra no Pinterest, por exemplo. As coisas são muito exclusivas. É no meu ponto de vista, sabe? Então eu curti muito esse aplicativo. Indico demais pra vocês. Se você gosta de trocar job papers assim como eu. Enfim, esse aplicativo é maravilhoso. Estou apaixonada, vocês podem perceber. E não tenho o que falar. Só baixem e aproveitem. Porque, assim, realmente é muito linda. Muito lindo mesmo. Vou colocar Brasil, mas eu vou colocar Brasil em inglês. Porque a busca aqui em inglês é o que funciona, tá? Então olha que lindo essa bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Linda, linda, linda. Tem paisagens do Brasil. Por exemplo, manifestações do Brasil. Então, assim, é bem legal o aplicativo mesmo. Baixa porque a qualidade é sensa. Amigos, eu espero muito que vocês tenham assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta pra mim. App's incríveis. Pode ser, pode ser. É isso. Um big beijo pra vocês. Até amanhã e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.